Muito obrigada, ministro. Bom dia ao excelentíssimo senhor doutor ministro Dias Toffoli, relator da DI 6590, e a todas, todos e todos que me acompanham e nos acompanham hoje. Me chamo Raíssa Belentani, sou uma mulher negra, advogada de 31 anos, com cabelos cacheados, curtos, castanhos, olhos também castanhos. Uso óculos redondos de maturidade amadeirada, sou obtido uma blusa preta com pequenas estampas caramelo e brancas, uso pequenos brindos dourados, ao fundo tenho uma estante com livros e algumas plantas verdes, além de uma orquídea lilás ao meu lado esquerdo. Represento aqui a Conecta Direitos Humanos, organização da sociedade civil que há mais de 10 anos tem contribuído à discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência no plano nacional e internacional, que foi admitida como amigos cura e na presente ação. Parto do pressuposto de que o impugnado Decreto Federal 10.502 destoa da legislação construída nas últimas décadas sobre educação inclusiva, tanto no plano nacional quanto internacional, contraria inclusive a jurisprudência recente deste egrégio do Supremo Tribunal Federal, vivendo por tal motivo ser declarado inconstitucional. Para embasar esse argumento, hoje pretendo abordar brevemente três pontos centrais na minha exposição, com enfoque nas contribuições dos direitos internacionais e dos direitos humanos ao debate. São os seguintes. Primeiro ponto. O percurso do monitoramento internacional do Brasil pelo Comitê sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, ONU, as observações conclusivas apresentadas ao governo brasileiro em relação ao direito à educação e o poder interpretativo normativo dos comentários gerais no sistema internacional, nem como a visão do direito à educação inclusiva na ótica do mencionado Comitê da ONU, a qual representantes do governo brasileiro e da sociedade civil estiveram presentes para discutir o relatório brasileiro e as ponderações apresentadas pela sociedade civil. Como etapa final do processo, em setembro de 2015, o Comitê emitiu observações conclusivas sobre o espaço de implementação da Convenção do Brasil, com recomendações voltadas ao governo brasileiro. Em relação ao direito à educação inclusiva, o Comitê da ONU manifestou preocupação sobre a situação de crianças com deficiência que têm matrícula recusada em escolas, sobre a cobrança de taxas adicionais de alunos e alunas com deficiência e quanto à falta de acomodação razoável e de ambientes escolares inclusivos no sistema regular de ensino. Recomendou ao governo brasileiro que fortaleça seus esforços, com alocações orçamentárias adequadas para consolidar a inclusão no sistema educacional, que implemente o mecanismo para proibir monitorar e sancionar discriminação com base na deficiência em sistemas públicos e privados de ensino e para prover acomodações razoáveis e acessibilidade em todas as unidades educacionais. O Comitê ainda demandou que o Brasil submeta os próximos três relatórios periódicos até 1º de setembro de 2022, incluindo informações acerca da implementação nas observações conclusivas. Seguindo novamente a cronologia, em novembro de 2016, após o citado processo de verificação do Brasil, o Comitê de Monitoramento da ONU editou o comentário geral nº 4, que trata do conteúdo normativo do direito à educação inclusiva que se pede no artigo 24 da CDPD. Ao ativar a convenção, os Estados aceitam que o órgão de monitoramento desempenho é fundamental na interpretação dos direitos consagrados e no acompanhamento de sua correta implementação. Os comentários gerais do Comitê da ONU são interpretações autênticas, legítimas e autorizadas dos direitos humanos individuais ou de natureza jurídica das obrigações dos direitos humanos consagrados na Convenção. Pretendem ser uma extensão e uma explicação dos direitos previstos no tratado, preenchendo os direitos abstratos com significado detalhado. Podem elucidar conceitos, orientar sobre como colocar em prática o conteúdo dos direitos humanos protegidos, que servem de parâmetro para avaliar o progresso dos Estados-partes em relação ao cumprimento de suas obrigações em nível nacional, regional e federal, como uma espécie de jurisprudência administrativa. Nesse sentido, os comentários servem de argumento em ações judiciais ou reclamações, à medida em que seu conteúdo deve ser reconhecido pelos Estados-partes como componente das obrigações decorrentes da Convenção. O comentário geral número 4, o Tratado de Educação Inclusiva, evidencia que o paradigma da inclusão envolve métodos, abordagens, estruturas e estratégias educativas para superar as barreiras com a visão de servir para proteger todos os estudantes de idade relevante com uma experiência educativa justa e participativa e com um ambiente que melhor corresponde às suas necessidades e preferências. É o conceito oposto à segregação, que ocorre quando a educação de estudantes com deficiência é realizada em ambientes separados, projetados ou usados para responder a uma deficiência em particular ou a múltiplas deficiências de modo isolado. Com base no conceito de pessoa por inteiro, como característica marcante da educação inclusiva, o comentário geral número 4 reconhece a capacidade de todas as pessoas de aprender, incluindo as que têm alguma deficiência, desde que provido suportes, acomodações razoáveis e intervenção precoce para que possam alcançar seu potencial total de aprendizado. Essa abordagem tem por objetivo acabar com a segregação dentro do projeto educacional através da garantia do ensino inclusivo em sala de aula, a partir de ambientes de aprendizagem acessíveis e com suportes apropriados. Para efetivar o artigo 24 da Convenção, a exclusão das pessoas com deficiência do sistema de educação básica deve ser vedada. Assim, cabe aos Estados-partes adotarem medidas voltadas a modificar ou abolir leis, regulamentações, costumes e práticas que constituem discriminação contra as pessoas com deficiência e que estejam violando o conteúdo normativo do artigo 24 da Convenção. Diante de todo o conteúdo que tem sido exposto nessa respeitável audiência pública, começa dúvidas de que toda a legislação nacional deve ser alinhada com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possui status de norma constitucional. O direito à educação deve ser exercido de maneira inclusiva, ou seja, em igualdade de oportunidades com as crianças sem deficiência. Para tanto, a CDPD orientou especificamente como o direito à educação inclusiva deve ser concretizado, ou seja, com acessibilidade. No entanto, ao invés de promover a defendida inclusão, o impugnado Decreto nº 10.502 abre a possibilidade para um regime de segregação de crianças e adolescentes com deficiência, um verdadeiro retrocesso de paráter discriminatório no campo educacional, incompatível com o dever de realização progressiva do direito à educação para todas as pessoas. O que se busca com este decreto é regulamentar uma política a partir de sua exceção, e não da sua essência inclusiva. Para Conectas, garantir o direito à educação para educandas e educandos com deficiência requer que sua oferta se dê em uma perspectiva inclusiva, ou seja, com a garantia de apoios e recursos, e dentro do sistema regular de ensino e de um sistema educacional inclusivo, sem discriminação, compreceituam a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e outros instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. Acolher de forma seletiva e atrapalhada, com base na deficiência, é discriminatório para os clientes e segregador. Uma escola verdadeiramente inclusiva deve apelhar a todas, todos e todos. Muito obrigada, desculpe por ultrapassar o tempo.